BING GETIN MONEY BING GETIN MONEY Este está forte Só 12 Só 12 Eu já vi 12 Só 12 Tem 2 Tem O deixado Esse aqui Tem da esquerda Tem da esquerda Agora eu vou malandar o que estão dentro dos dois na esquerda. Os dois mandam na esquerda. Duas três na esquerda. Duas duas. Tá indo em direção de fora. Ok, bora, bora nele. Tem dois ali, dois na esquerda. Tem um carrinho atrás de mim, velho. Fora na bolsa. Fala na esquerda. Fala na esquerda. Fala na esquerda. Fala na esquerda. Agora, agora, não dão. Não vai ficar da esquerda. Ok. Música Tchau, tchau Eu quero acertação, eu vou botar o anti-missile ali, vai dar porra Vai, só vai, só vai, só vai Ele é em pé, bato, o que tá surgindo? Botei o rosa de estudo Deixa eu botar o anti-missile aqui em cima Junto aqui, gente Botei uma senha ali na esquerda Só manter o ritmo Tchau 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 Gente, eu acho que é que é que é que tá na sua base. Vou tirar essa mina aqui dentro da sua base. Ah, tá tudo minado à esquerda. Pode dois, não pode dois não. Oi. Calma. E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Fiquei colocando tímice lá para gente filmar um especial punicinho. Esse é o JTB, esse é o JTB, esse é muito especial. Peguei um já. Olha o caminho, olha o caminho. Tô cego, pô, tô cego. Tô cego. Tô cego. Tomei muito flash, né? Tomei até o JTB quando é também. Peguei o principal. Tomei até o JTB. 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 Você tá indo sem p madeira-up. mostre que você Exactly. Vem pelo meio Corre, corre, vai na direção dos negros Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Pegou ele, pegou ele. Olha o Sharon, o Sharon, o Sharon, o Sharon. Eu achei ele, olha. Não, não. Vou botar o Moses, vou botar o Moses. Olha a bolsa, gente. Ela já está vendo a bolsa. Vou botar o Moses agora. Estou aqui, estou aqui, gente. Estou contigo. Olha o Miro aí, no meio. Miro no meio. Matei o cara aqui. Isso é o Vinícius de Flash. Vou botar o cara. Vou botar o cara. Vou botar o cara. O meu Deus. O meu Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.